Olá amigos e amigas que acompanham a Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre a diferença de razão social e o nome fantasia e como escolher o certo para a minha empresa. Mas antes eu peço que vocês cliquem no botão vermelho onde estou passando o mouse. Clique aqui e inscreva-se gratuitamente em nosso canal no YouTube. Faça com mais de 45 mil inscritos que já se inscreveram no canal. E o melhor de tudo, aqui o conhecimento contábil empresarial é grátis. Curta também a nossa página no Facebook, facebook.com.br contabilidade tv e siga no Instagram, arroba contabilidade tv e... Bom, vamos ao que interessa que é falar sobre o tema central do vídeo aí, né? Quando se pensa em abrir uma empresa, uma das primeiras coisas que pensamos é qual será o nome da minha empresa. Porém, existem dois nomes que devem ser dados à sua empresa, que é o da razão social e também tem o nome fantasia. E isso gera muita dúvida nos escritórios de contabilidade. O que é razão social e o que é nome fantasia? Bom, eu vou mostrar para vocês o significado de cada nome e qual a sua importância para a sua empresa. Você é microempreendedor ou futuro empreendedor que quer abrir a sua empresa? Geralmente deve ter essa dúvida aí do que é razão social e o que é nome fantasia. Vamos lá. O que é razão social? A razão social é o nome de registro da sua empresa e é também conhecido como nome comercial, denominação social ou firma empresarial. Dá na mesma, viu? É o nome comercial, denominação social ou firma empresarial. Também é razão social. É como se fosse assim sinônimos, né? Enfim, vamos lá. E assim, é o nome dado à pessoa jurídica que consta em documentos legais, contratos e escrituras. Deve-se fazer esse registro na junta comercial ou no cartório correspondente à sua sede. Também serve para demonstrar a constituição legal da empresa para ser usada em termos formais. Agora, eu quero que você se lembre, ó, que antes de registrar esse nome, você tem que fazer uma breve pesquisa para saber se não existe alguma outra empresa que já possua o mesmo nome. Pois assim você evitará desconfortos futuros e ficará tranquilo aí. Mas razão social é isso. É aquele nome ali que vai registrado mesmo, né? Na documentação, enfim. A grosso modo é isso, né? E o que é nome fantasia? Bom, o nome fantasia, ele também é conhecido como nome de fachada ou é a sua marca empresarial. É o nome popular de uma empresa. O nome fantasia, ele pode, ao não ser semelhante, à razão social de uma empresa. Mas é bom que seja criativo nessa área para chamar a atenção do seu público-alvo. O nome fantasia é aquele que vai aparecer nas placas, que vai aparecer na sua marca, no logotipo, enfim. Esse nome é o que será divulgado ao público, é o que o público vai realmente ver, né? A razão social, ele fica na documentação. Já o nome fantasia, ele vai para o mundo. Ele fica exposto ali, né? Seria aquela placa, aquele outdoor, né? Enfim. E enquanto a razão social será usada apenas para a parte burocrática e mais formal, o nome fantasia, ele vai para o mundo mesmo. E o registro da marca ou do nome fantasia de sua empresa deve ser feito junto ao órgão de marcas e patentes no Instituto Nacional de Propriedade Industrial ou simplesmente o INPI, né? Não é obrigado que sua empresa obtenha o nome fantasia. Porém, depois de registrado, virará uma marca sua e terá um grande valor agregado à sua empresa, né? Pequenos empresários aí, não precisa registrar, né? Você que vai fazer um barzinho, uma padaria, enfim, algo menor, né? Não precisa ter um nome fantasia. Mas se você quer registrar uma marca muito famosa, você tem uma grande ideia, aí seria interessante você fazer o registro da marca e patentes do seu nome fantasia, né? Um bom exemplo de diferença entre razão social e nome fantasia é o da Coca-Cola, que vem a ser o nome fantasia da empresa cuja razão social é Coca-Cola, Indústrias Limitadas, né? Coca-Cola é o nome fantasia, que todo mundo conhece. Só que a razão social que aparece na documentação, na parte burocrática, é Coca-Cola Indústrias Limitadas, né? Você não vê na embalagem de Coca-Cola escrito assim, Coca-Cola, né? Vou comprar uma Coca-Cola Indústrias Limitadas. Não, você vai lá e compra uma Coca-Cola, né? Seria mais ou menos isso. Belezinha? Tranquilo? Né? Se ainda assim ficou alguma dúvida, mande um e-mail para contabilidadetv arroba otmei.com Vou ter o maior prazer em responder. E até o próximo vídeo, aí. Sucesso na sua carreira como microempreendedor individual, como futuro empresário, e que tudo dê certo pra você. Deus abençoe a sua vida, pois sem Deus não somos ninguém. Fui.